Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês, e hoje eu falo sobre os meus favoritos do mês de Fevereiro, que são quase tudo, tudo, produtos novos, estou a abrir eles, sim, é tudo produtos novos, e são tudo coisas novas que eu estou completamente apaixonada, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha então, vamos começar com o produto que hoje já tive, e que parti basicamente, não tive o grande, portanto tive este produto, mas é tamanho pequeno que saiu numa caixinha da Look Fantastic há uns, não sei se foi há uns tempos, se calhar já foi há uns anos, na altura eu tive, achei amazing, até falei aqui no canal, no entanto eu parti, estamos a falar de uma escova, ok, e se calhar tenho que dar contexto antes de começar a dizer, estamos a falar da wet brush, ok, na altura saiu na Look Fantastic uma pequenina, e eu na altura amei, porque literalmente é daquelas que escova o cabelo e não magoa, não parte muito o cabelo, é espetacular para desembarassar, pronto, basicamente the best, e fiquei naquela, ok, entre a wet brush e a tangle teaser, não consigo escolher, entretanto eu parti a minha tangle teaser, a minha tangle teaser não, eu parti a minha wet brush, e só quando fiquei assim ali que eu me percebi que se calhar eu usava mais wet brush do que tangle teaser, e pensei, vou recomendar uma nova e agora vou recomendar uma grande, e eu estou a recomendar a grande, esta é uma edição qualquer, que é assim toda marble, sabem, tipo mármore, a wet brush é incrível, sabem aquele ditado que é tipo só das mais valor quando perdes, é que foi mesmo isso, eu tive a wet brush durante pelo menos há um ou dois anos eu tinha a wet brush, só que tinha a pequenina, então não era mesmo a mesma coisa, já que a pequenina eu adorava, e sempre me perguntavam qual é que eu preferia ser a wet brush ou ser a tangle teaser, eu ficava sempre muito indecisa, e agora que tenho a grande é tipo, ok, não, esqueçam, tangle teaser é amazing, still amazing, mas a wet brush é melhor, principalmente para quem tem muito cabelo, ou cabelo comprido, ou quem tem cabelo fino, na verdade, quem tem qualquer cabelo, porque isto não magoa, escova o cabelo molhado ou seco de uma maneira, tira-os nós todos, não parte cabelo, é absolutamente a melhor escova de cabelo in the world, pronto, eu tinha que falar, porque realmente é só a melhor escova de sempre, eu sei que estão a dizer, ai Henrique tem uma escova de cabelo, tipo calma, não, não, vocês não vão perceber, isto é tipo a melhor escova de cabelo de sempre. De seguida, continuando em cabelo, eu recebi algumas coisas maravilhosas da loja de shampoo, de uma nova linha da Carastase, vocês sabem que eu já uso a linha Blonde Absolu há mais de um ano, e já falei aqui no canal várias vezes, obviamente eu já vos disse muitas vezes que eu não sou loira, eu sou tipo castanho, muito claro, loiro, muito escuro, é tipo assim um meio termo, sabem, no entanto eu tenho muitas madeixas loiras, ok, e a verdade é que embora não seja nem loira nem morena, estou ali no meio termo, a verdade é que a linha Blonde Absolu é uma linha que eu uso há mais de um ano, porque eu realmente vejo que o meu cabelo fica muito, muito bonito, e a minha cor especificamente fica muito bonita, e dá-se muito bem com a linha Blonde Absolu, e é por isso que eu uso. Pelas vezes que saíram novos produtos da linha Blonde Absolu, eu fiquei histérica. Obviamente ainda não experimentei os produtos todos, porque eles mandaram-me isto há coisa de, sei lá, duas, três semanas, estes são os que eu tenho estado a utilizar já continuamente nas últimas três semanas, e estou obcecada, sendo que quem já usa os óleos normais da Carastase sabe que eles são maravilhosos, eu já falei aqui do óleo da Carastase, o dourado, o Elixir All Team, que acho que é o best-seller deles, e também já falei do rosa, que era para cabelos pintados, e eles agora têm, portanto, é a mesma coisa entre aspas, portanto, ajuda com as pontas do cabelo, ajuda com o brilho, proteção de calor, pronto, todas aquelas coisas que nós precisamos de um óleo leave-in, só que aqui especificamente este é formulado para cabelos loiros, eu não sei as especificações de todas, ok, sei que é especificamente para cabelos loiros e vai ajudar com as madeixas, com o luminosidade do cabelo, com a cor, com o quão bonito fica o loiro, este óleo é maravilhoso, lá está, obviamente eu sou fã de todos os óleos da Carastase, portanto, eu quando recebi este eu pensei, já é mais um óleo que eu vou adorar, e portanto sim, adoro o óleo, faz tal como todos os outros, proteção de calor e aquelas coisas todas boas para as nossas pontas, mas dá uma luminosidade bonita às madeixas, principalmente cabelos claros, acredito que malta que é mesmo loira, 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 ainda vai haver mais diferenças do que eu, no entanto, eu estou fã. Outro produto que eu vim a descobrir foi este aqui, que é o, também na Língua Balandar de Salud, o Serum Cican Me. Eu depois vim a descobrir, que eu não sabia, ele já tem um produto deste género, que é tipo todos os cabelos entre aspas, e agora tem este especificamente para os cabelos loiros com madeixas claros. Isto basicamente é como se fosse, é tipo um serum que se põe para dormir, portanto, vocês antes de irem dormir, metem este serum no cabelo e dormem com isto no cabelo, é um produto levino, é quase como se fosse um óleo, ok, mas enquanto este vocês metem, tipo, antes de secar o cabelo, ou depois de estilizar, com tipo, com ferro, com prancha, ou o que for, ou durante o dia, este aqui é tipo um serum espesso branco, que metem no cabelo e deixa o vosso cabelo a comer as propriedades durante a noite. Ele o que diz é um serum de noite reparador para cabelo aclarado ou com descoloração, não lhe diz especificamente, mas basicamente regenera-vos a fibra capilar, e ajuda, obviamente, a recuperar o cabelo que estiver descolorado e estiver sensibilizado, ou o cabelo que estiver mais claro, para ficar com um aspecto mais bonito e mais tratado. Isto é maravilhoso. Eu calculo que o preto, portanto, que ele já tem, que eu não sabia, seja, portanto, o equivalente a este, para malta é tipo morena, os cabelos escuros, etc, portanto, não seja claro. Isto é maravilhoso. Se o preto for tão bom como este, isto é tipo, é já um dos meus produtos favoritos da Carastase. Se eu estiver escolhendo um óleo e este, eu sinceramente fico muito na dúvida, porque isto... Lá está, isto eu não uso todos os dias. Eu acho que malta que o cabelo descolorado, etc, que está a menor precisar daquele boost intenso, pode utilizar, tipo, todos os dias, ou dia sim, dia não. Eu, como o meu cabelo não está fragilizado de descoloração, porque o meu cabelo não tem descoloração nenhuma, eu uso, tipo, duas, três vezes por semana, mas a verdade é que no dia seguinte o meu cabelo está sedoso, brilhante, e está, como é que eu ia te explicar, nem sequer está frisado, nem nada, aquela cena da umidade em que o cabelo parece que faz, tipo, tipo arbusto, sabem? E tem andado um tempo bom para o cabelo ficar assim, o cabelo está, tipo, consistente, vivaço, saudável e com um brilho e um toque maravilhoso. Isto é um produto incrível. Acho que isto, imaginem, enquanto este é mais uma coisa momentânea, sabem? De tratamento momentâneo e cuidado momentâneo, daquele momento em que vocês põem, este aqui é uma coisa mais a longo prazo para, portanto, para irem pondo, e todas as noites que vocês utilizam isto, vocês veem o vosso cabelo a melhorar. Estou fã. Ainda cabelo no despetro. Temos um xampu baratinho, que eu comprei. Eu acho que eu comprei isto no Look Fantastic, eu ainda não vi isto à venda nos supermercados físicos, no entanto, eu vi isto no Look Fantastic e isto intrigou-me. É da Elvivier da linha Óleo Extraordinário, que é o Morning Shampoo, portanto, mais que xampu. E diz que limpa como um xampu, cuida como uma máscara, 3 vezes cabelo mais suave, 2 vezes mais desembaraçado, mais nutrição e mais disciplina, com óleo extraordinário. E diz que é um xampu com uma textura de máscara ultra concentrada em lípidos nutritivos, que instantaneamente ajudam a hidratar as partes secas e ajudam com a fibra capilar. Para pessoas com raiz oleosa como eu, eu tenho raiz oleosa e o resto do cabelo é seco, para quem tem raiz oleosa como eu, cuidado, eu não consigo utilizar isto, por exemplo, todas as vezes que eu lavo o cabelo, eu uso isto para aí uma vez por semana e tento, acima de tudo, concentrar nas minhas zonas secas do cabelo. Imaginem, eu uso um xampu primeiro que me limpe o couro cabeludo do xampu seco que eu vou utilizando durante a semana, produtos de styling, whatever, portanto, limpo primeiro com um xampu, portanto, lá primeiro com um xampu que me limpa o couro cabeludo e depois, se for o dia de lavar com isto, vou com isto. O que é que acontece? Isto é um creme espesso, ok? Não saem em xampu líquido, saem-me em creme espesso e é mesmo balsâmico. O que é que eu faço? Pego no cabelo, imaginem molhado e começo por, em vez de ir com o xampu normalmente, não sei como é que vocês fazem, mas normalmente o xampu eu ponho no couro cabeludo e depois a partir daqui é que eu faço a espuma e depois junto esta parte. Com este eu faço ao contrário, portanto, eu venho com o xampu aqui, vou trabalhando aqui nesta zona o xampu mesmo, neste caso o creme de xampu, quando ele começa a fazer espuma e já está bem trabalhado aqui, e vou um bocadinho ao couro cabeludo, sendo que pouco, ok? Porque o couro cabeludo já está, o couro cabeludo na verdade já está limpo, que é o que eu quero, essencialmente, que já o limpei com o xampu anterior. Pronto. Isto no meu caso é um bocadinho mais, tem um bocadinho mais de logística, quem tem o cabelo seco, isto é dos melhores xampus que eu alguma vez utilizei. E atrevo-me a dizer que é daqueles xampus que se vocês quiserem, se estiverem sem tempo e se quiserem passar o passo do condicionador e da máscara, poderão fazê-lo, porque ele realmente lava como um xampu e cuida como uma máscara, é maravilhoso, esteira super, super bem e é barato. Ok, vamos acabar com o segmento de banho, tenho só que falar deste óleo que me saiu do calendário de advento da Rituals, que eu só comecei a utilizar no final de janeiro e tenho que estar a utilizar durante o mês de fevereiro e tenho que ter cuidado para o poupar, porque ele é pequenino, é de 75 mil litros, mas este é o óleo de duche da Rituals, que é o Nurturing Shower Oil, basicamente é como se fosse um gel de banho, só que em vez de ser gel de banho em óleo, é como aquele Shower Oil da Nive que eu já falei várias vezes aqui no canal, sabem? É como se fosse um gel de banho, mas em forma de óleo, o que acontece? Vai-vos lavar o corpo e ao mesmo tempo vai-vos nutrir o corpo, tipo com o óleo. Só que estes da Rituals, para além de serem super hidratantes, lavaram bem o corpo e nutrirem o corpo, nós ficamos com um resíduo cetoso maravilhoso e o cheiro é absolutamente incrível. Sabem, eu amo as espumas da Rituals e agora, acho que só quero os óleos de banho da Rituals, porque o cheiro é invigorating, sabem? Eu não sei como é que isto diz em português, invigorating, tipo revigorante, será? Eu acho que é um bocado isso, revigorante e a pele fica tão sedosa, tão macia. Já houve muitas vezes aqui no canal em que eu falei de produtos da Rituals e várias pessoas me disseram para esmentar os óleos de banho. You were right, isto é amazing. Ok, tenho que falar de um produto autobronzeador que eu comprei no início do ano, se não estou em erro, que é da marca U10, que eu comprei, isto é uma moça autobronzeadora, basicamente que eu comprei e mostrei aqui no hall de compras, que eu vou linkar aqui em cima para quem ainda não viu. Eu basicamente comprei esta moça autobronzeadora porque eu queria experimentar uma moça que tivesse um cheiro menos intenso ao autobronzeador e depois vim a descobrir que esta era a moça autobronzeadora favorita da blogger de Jamie Genevieve, que eu amo, e então comprei e devo dizer que foi uma agradável surpresa. Estou apaixonada. Isto não sai bem em moça, ok? Mesmo que vocês agitem super bem, quando vão pôr na luva não faz aquela moça, ok? É mais tipo uma mousse líquida, é mais quase um líquido, ok? Quase um creme. E portanto acaba por ser mais líquido e mais runny e acaba por ter que se espalhar mais rapidamente porque ela começa a escorrer, ok? É a única coisa que eu tenho a apontar deste produto porque de resto é maravilhoso. O tom é top. Eu dormi com ela, portanto já dormi com ela para aí há 4 dias e estou com esta cor, ok? Claro, as mãos já estão a desvanecer porque as mãos são sempre aquela base, mas estão a ver. Já o pus tipo para 4 dias e fiquei com esta cor que I love it, ok? A cor é muito, muito bonita, muito natural, to be honest e está-se a aguentar super bem. Não estou a escamar. Isto é a segunda vez que eu pus, ok? Portanto, não estou a escamar. Só que eu estou a primeira vez que pus. Eu não andei a hidratar a pele e agora andei a hidratar a pele. E às vezes, às vezes o problema dos auto-bronzeadores é... Quer dizer, depende da fórmula. Às vezes o não hidratar é pior porque a pele começa a secar. O auto-bronzeador seca tanto a pele que a pele começa a secar demasiado e o auto-bronzeador começa-se literalmente a rachar. E depois há outros auto-bronzeadores que quanto menos hidratarmos a pele, melhor porque às vezes os hidratantes têm óleos ou fragrância ou álcool ou whatever e isso acaba por quebrar o auto-bronzeador. Primeira vez que eu utilizei isto eu não utilizei... Portanto, andei essa semana toda semana e meia mais ou menos que é o que ele me dura andei essa semana e meia sem pôr nada e desvaneceu normal, tipo gradual portanto, não começou a partir e a ficar às manchas e agora tenho estado portanto, já estou há 4 dias mais ou menos com ele tenho andado a pôr creme todos os dias depois do banho e continua super uniforme a cor muito bonita realmente ele diz que cheira a Cherry Almond e sim, eu não diria que cheira a Almond eu não diria que é a cereja emendas eu diria que é só cereja mas o cheiro é muito bom claro, no dia seguinte quando vocês acordam já estão com um ligeiro cheiro auto-bronzeador mas é tipo muito, muito ligeiro e a verdade é que a maior parte do tempo imagina, se usarem 8 horas tipo às 7 horas vai ser o cheiro a cereja uma cereja mais doce, ok? não é aquela cereja tipo frutada ácida é cereja doce deve ser por causa da amêndoa mas depois tipo na última hora já está ali um bocado aquele trave a terresmos de auto-bronzeador mas é amazing, ok? isto é sem dúvida um favorito e claro, vou ter que continuar a testar mais mas tendo em conta a cor, o preço e a facilidade com que ele desvanece eu acho que este é tipo um dos meus novos favoritos pelo menos no top 3 está já de certeza I love it é de fácil acesso portanto, tinha mesmo que falar ok, tenho que falar de 3 produtos de skincare que eu incorporei já não sei se foi no início de Fevereiro ou se foi no final de Janeiro na minha rotina de skincare são todos da Inkey List e basicamente, portanto eu substituí o meu ácido hialurónico da The Ordinary pelo da Inkey List a minha niacinamida que eu também já utilizava da The Ordinary pus a da Inkey List e adicionei um produto da Inkey List que eu não tinha antes que é o Q10 então tenho estado a fazer estes 3 eu vou fazer um vídeo só sobre skincare portanto, a minha rotina de skincare atualizada durante o mês de Março portanto, depois falo-se melhor mas pronto, tenho estado a fazer estes produtos sendo que a ordem é ácido hialurónico, Q10 e niacinamida, ao meu Deus isto, eu realmente eu tenho sempre que deixar aqui qualquer coisa vocês já sabem como é que é o ácido hialurónico entre o da The Ordinary e este eu não sinto de grande diferença to be honest o Q10 é muito difícil gosto muito da textura a niacinamida, no entanto eu tenho que dizer que gosto muito mais da textura desta niacinamida do que da The Ordinary portanto, olhem a única coisa maior que eu tenho a apontar desta marca é que as embalagens são minúsculas isto é 3 mil litros portanto, não é assim tão pequeno é o tamanho normal no entanto, eu já estava habituada com a The Ordinary é comprar as embalagens de 60 mil litros portanto, agora até me faz confusão ter produtos tão pequeninos mas pronto e faz-me falta também a pipeta no entanto estou a adorar estas texturas estou a adorar como a minha pauta está a reagir principalmente esta nova niacinamida 100 que eu já adorava a outra e acho que é uma marca que devem divagar se gostam de The Ordinary etc a Inglist tem imensos produtos novos que eu tenho estado louca para experimentar é uma marca muito do género da The Ordinary mas muito mais user-friendly e sinto eu com mais opções portanto este eu estou a gostar muito ok, rapidamente vamos passar para a maquilhagem obviamente tenho que falar da Marshmallow Blender da Arjan neste caso é tipo a prima da Beauty Blender mas meio de metugalândia ok isto é maravilhoso a minha está nojenta ok ela normalmente é tipo rosinha pastilha elástica muito bonita pronto a minha precisa claramente de ser lavada está molhada porque eu tive a utilizá-la há bocado para gravar um vídeo e consegue ver que ela é bem fofinha bem bouncy eu não sei se me atrevo a dizer que é a minha esposa favorita da maquilhagem no entanto entre esta e a Beauty Blender está empate total sendo que a Beauty Blender custa tipo 20€ esta custa 7€ e é portuguesa portanto esta esponja é amazing apoiem marcas nossas esta é mesmo uma grande esponja fiquei extremamente surpreendida e digo-vos já que fiquei mesmo feliz porque temos um produto tão bom made in Tuga sério ok por fim temos 3 produtos de maquilhagem sendo que o Vitamin Enriched Face Base da Bobbi Brown não é surpresa eu experimentei aqui não vi as primeiras impressões já vos disse nessa altura que já tinha tido este produto e que adoro que tenho utilizado desde então aliás tenho sido praticamente sempre o meu preparador de maquilhagem isto basicamente é um creme à base de vitaminas que vos ajuda ajuda-vos a hidratar a pele e ao mesmo tempo ajuda-vos a preparar a pele para receber a maquilhagem e fazer com que a maquilhagem se sente melhor fique mais luminosa mais hidratada e aguente melhor porque a pele está mais bem preparada é maravilhosa ok vocês não precisam de muito porque isto é altamente concentrado eu gostei principalmente eu gosto principalmente deste produto porque eu sinto que é daqueles produtos que dá para todas as peles ele é facilmente absorvido pela pele mesmo pela pele mais oleosa porque ele não é ele não é oleoso se é que me entendem sabem ok por fim quero falar do Bushy Brow da Lime Crime que eu experimentei aqui também no vídeo de primeiras impressões que é basicamente um produto de sobrancelhas que é quase como se fosse um eyeliner mas para desenharmos pelo a pelo das sobrancelhas e tentar obter obviamente aquele aspecto Bushy Brow daí o nome aquele aspecto de sobrancelha farfalhuda porque nós estamos a desenhar basicamente pelos onde eles não estão neste caso e é um produto bom eu estou a adorar duas coisas que eu tenho a dizer no entanto não são duas coisas que me façam não adorar o produto se é que me entendem ou ele não estaria aqui neste vídeo primeira coisa tem que utilizar sobre uma pele completamente seca portanto o que eu aconselho é lavam a cara põem o vosso creme hidratante e tentam acima de tudo limpar bem esta zona para que não esteja gordurosa nem escorregadia ou de outra forma isto não vai pegar ok ele precisa mesmo de uma superfície completamente seca para o produto portanto neste caso a tinta agarrar à pele ok se tiver escorregadia a tinta não agarra à pele essa é logo a primeira portanto o que eu aconselho é porem fazerem sempre as vossas sobrancelhas antes de fazerem tipo a base os olhos o que for outra coisa que eu tenho a dizer é que eles são um bocadinho mais acinzentados pelo menos esta cor o brownie é um bocadinho mais acinzentado portanto se têm as sobrancelhas mais pô-quentes ou o cabelo mais quente e acham que muito acinzentado não é tão bom para o vosso match de cabelo e sobrancelhas escolham outra cor porque este brownie especificamente é um bocadinho acinzentado o que acontece eu consigo que ele fique bem porque eu depois passo o gel de sobrancelhas que é castanho tem um bocadinho de cor e equilibra logo aquele acinzentado a mais no entanto tenham em conta que este brownie esta cor especificamente brownie sempre que há mais castanhos ok por isso é que eu estou a dizer isto o brownie é especificamente um bocadinho acinzentado demais quem quer acinzentado acinzentado quem quiser um bocadinho mais quente escolha outra das cores estou fã continuo a querer experimentar obviamente o Glossier Boy Brow Flick que é o original acho eu que é o original eu acho que foi dos primeiros a ser feitos assim destes produtos de sobrancelhas isto basicamente é tanto a ver parece um eyeliner mas com pincel portanto isto não é em filtro não é ponta de filtro que é bom porque as pontas de filtro como vocês sabem têm a tendência a secar porque é uma esponja e começa a secar e a tinta deixa de ir até à ponta e claro vocês deixam de conseguir utilizar este é mesmo em pincel portanto o pincel está constantemente molhado e vocês conseguem desenhar pelo pelo e fazer uma sobrancelha natural e bushi it's very good comprei o meu na Look Fantastic e dá sempre para utilizar Lamp Crime dá quase sempre para utilizar aqueles códigos que eles costumam ter portanto outro favorito ok por fim quero falar de um concealer que não apareceu este foi um dos concealers que não apareceu numa vida de primeiras impressões no entanto eu tenho estado a utilizar durante o mês de Fevereiro inteiro e estou fan-zassing vocês já sabem que eu adoro Jorge Romani a base Luminous Silk é uma das minhas bases favoritas de sempre e este é o concealer Luminous Silk que se eu não estou enganada ele se viu no início de... não, não foi no início de 2020 acho que eu eu acho que foi no primeiro semestre de 2020 e na altura eu pensei oh meu Deus eu preciso experimentar eu amo a base Luminous Silk será que eu vou amar o concealer? yes yes, yes, yes o concealer é absolutamente maravilhoso pronto ele é assim o meu tom é o 4 e ele traz assim este aplicador que é ele basicamente é como se fosse meio amendoado sabem a cobertura é incrível portanto ele tem cobertura média alta é tão cremoso e tão confortável na zona ocular que vocês não... eu não vos consigo explicar e ele tem uma coisa particular que eu antes de o pôr no rosto eu pus um bocadinho na mão e reparei passado uns minutos que ele tinha tipo uns brilhinhos o próprio da fórmula do concealer tem tipo uns brilhinhos tem tipo uns brilhantezinhos muito finos não é por purinhas é aqueles brilhantes que é tipo uma pinta sabem aquelas pintinhas que não têm cor é mesmo só maica e eu na mão eu pensei como assim como assim o concealer tem brilhantes isto vai correr mal de alguma forma eles conseguiram pôr brilhantes num concealer e fazer com que eles não sejam perceptíveis ao olho nu mas que se traduzam numa luminosidade debaixo dos olhos e eu acho que não estou a explicar mal mas é basicamente isso portanto ele é muito cremoso muito confortável espetacular para que eu tenha esta zona ocular mais seca porque ele é mesmo uma fórmula que quase que abraça a secura dos olhos sabem acho que vou ter que comprar mais destes para ter na minha mala de maquilhagem no meu kit no meu kit isto é maravilhoso e pronto é este vídeo espero que tenham gostado foram tudo produtos novos que eu amei profundamente literalmente todos estes produtos foram surpresas maravilhosas num mês que foi tão estranho para mim e tão complicado não digo difícil mas complicado e no próximo vídeo que sair vocês já vão perceber eu vou fazer um get ready with me no próximo vídeo onde faço tipo um life update e explico-vos o que é que aconteceu no mês de Fevereiro e faço também este look que vocês já me pediram várias vezes para eu fazer aqui no canal apesar de ter sido um mês complicado foi um mês onde eu descobri um monte de coisas maravilhosas tanto cabelo como corpo autobrasador skincare maquilhagem tudo produtos maravilhosos e se já experimentaram algum destes produtos não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários se que é que acharam concordam comigo não concordam ficaram curiosos com alguma coisa para experimentar espero que tenham gostado do vídeo espero que tenha sido útil não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo